Fala galera ligada no Pautas e Táticas, tomou um susto né? Clicou na thumb, viu que a gente vai falar do Flamengo, achou que eu estava com a camisa do rubro negro carioca, mas não, camisa de treino do Bayern da temporada passada Mas o tema do vídeo vai ser o maior time da história do Flamengo Flamengo de 1981, campeão da Libertadores, campeão do mundo Que foi um tema que muitos de vocês sugeriram pra gente fazer a nossa análise retrô da semana Então, se você ainda não é inscrito no canal, não dá mole, seja bem-vindo Assista o conteúdo até o final, gostou do que viu? Se inscreve Não gostou? Confira outros conteúdos que a gente tem por aqui A gente não faz só análise retrô, faz análises rápidas de times que estão em atividade No futebol brasileiro, no futebol mundial, a gente fala debates de temas pertinentes do futebol Faz análises pós-jogos, faz análises de jogadores, enfim A gente fala muito sobre tática e sobre pautas também, né? Conjugando bem aí o nome do canal Mas hoje vamos falar então sobre esse time que todo rubro negro tem na ponta da língua E todo fã de futebol que viveu os anos 80 no Brasil também sabe escalar de cor do 1 ao 11 Inclusive me ajudou muito essa numeração aqui na minha prancheta É certo que o lateral esquerdo é o 5 e o primeiro volante é o 6, mas tudo bem Importante a gente que a gente tem aqui o time que todo rubro negro sabe escalar, né? Raul no gol, Leandro na lateral direita, Marinho e Moser na zaga e Júnior na lateral esquerda Andrade é o primeiro volante O meio armador ou o segundo volante era o Adílio, o Zico Entidade rubro negra, o ponta de lança do time Camisa 10, craque e artilheiro, maior ídolo da história da nação rubro negra Tita pelo lado direito, Lico pelo lado esquerdo e Nunes era o centroavante Esse time que foi primeiramente comandado pelo Claudio Coutinho Depois pelo Paulo César Carpegiani E foi um time que promoveu algumas das primeiras grandes inovações táticas no futebol brasileiro Que depois da década de 70, depois da Copa de 70 Era quase uma regra usar um lateral subindo de cada vez Um volante na contenção, um meio armador, um meio atacante Dois pontas, um centroavante num 4-3-3 quase que imutável O Flamengo dos anos 80 foi um dos pioneiros no Brasil a usar Dois laterais que iam pro ataque e subiam ao mesmo tempo O Andrade era o primeiro volante que se enfiava entre os zagueiros Ainda não tinha aquele conceito de saída de 3 Saída Lavoupe, até porque o Lavoupe é um técnico bem mais moderno Se a gente for comparar a esse tempo E ele também tinha a função não só de proteger os dois zagueiros Mas de cobrir um dos zagueiros quando o Eich fizesse a cobertura De um dos laterais pro lado que era atacado Então o Andrade fazia muito bem esse papel de cobertura O Adilio, ele era um segundo volante Mas ele se aproximava do Zico, né? Fazendo com que o sistema se assemelhasse um pouco ao moderno 4-1-4-1 Mas ele era um cara de muita qualidade no passe Era um cara que se definia realmente como camisa 8 que ele é E fazendo o Zico ser aquele ponta de lança Era o grande craque, o grande artilheiro do time Abastecia muito os atacantes com os seus passes E tinha muito poder de decisão na entrada da área também O Nunes, ele tinha a função de cair um pouco mais pelos lados Entrando na área em diagonal e abrindo espaço pra quem vinha de trás Até por isso, invariavelmente Derrubei o Zico, cara, olha só que sacriagem Desculpa, Zico Era um cara que entrava muito na área e invariavelmente era o artilheiro do time Porque o Nunes, ele era muito acionado assim em diagonal Inclusive, não lembro se nos dois, mas acho que em um pelo menos Dos gols da final do Mundial de Clubs, né? De 81, o Nunes faz entrando na área dessa forma Em diagonal e não partindo de costas Centralizado, era um jogador que gostava muito Dessa flutuação O que ajudava o time e beneficiava a ele mesmo O time sempre atacava em bloco Sempre atacava Com muita aproximação Duas laterais ao mesmo tempo O Andrade ficando mais recuado Como a gente falou O time todo subia junto Já era o primeiro time que assimilava o conceito de compactação E a importância da compactação, né? E isso facilitava muito as tabelas e as trocas de passes E aqui vai um parênteses, né? Porque muitas vezes a nossa ideia de futebol nos anos 80 Que privilegiava o talento Estava associada a drible Em qualidade individual De jogadores que decidem os jogos no improviso No drible, na irreverência Na intuição Mas é só estudar um pouquinho de como as equipes atuavam Naquela época Para afirmar que isso não é totalmente verdade Perdão As trocas de passes inteligentes, né? Entre os jogadores As tabelas A exaltação das duplas de ataque Como normalmente Nunes e Zico pareciam fazer E a exaltação principalmente dos grandes pontas de lança Como o próprio Zico Era no Flamengo Mostram isso, né? São prova disso Na defesa O Zico encostava um pouco mais no Nunes Como eu falei O Adilio encostava um pouco mais no Andrade O time se assemelhava muito mais A um 4-4-2 Em duas linhas de 4 Mas aqui Aquela defesa em bloco Já não acontecia tanto, né? Aquela compactação Já não era tão moderna assim O time não marcava tão recuadamente A gente está falando de futebol brasileiro Nos anos 80 Então naturalmente havia muito mais espaço entre os setores Entre os jogadores Entre um jogador e outro Isso não era uma deficiência do Flamengo Isso não era uma deficiência do futebol brasileiro Isso era sinal de que o futebol estava evoluindo aos poucos E ainda não se entendia tanto assim De que os times tinham que jogar um pouco mais fechados na defesa Que os atacantes tinham que jogar um pouco mais longe do gol Enfim, havia aquele obedecimento de que cada região do campo tem que ser ocupada pelos jogadores Que atuam nas respectivas posições Então havia muito mais espaço para jogar E se corria muito menos nos anos 80 O Flamengo ainda tinha algumas variações táticas Em algumas partidas O Vitor substituía o Tita ou o Lico E fazia dupla com o Andrade na frente da zaga O Adílio ia atuar pelo lado esquerdo muitas vezes Então o Adílio poderia jogar por aqui E por exemplo, esse cara No caso o Tita ou o Lico Dava lugar para o Vitor na dupla de volantes O time se assemelhava muito mais a um 4-3-3 Contra adversários mais frágeis em partidas no Maracanã O Carpegiani também escalava pelas pontas O Chiquinho e o Baroninho E fixava o Nunes na área armando o time Num 4-3-3 também mais tradicional Então estudei um pouco Fiz a minha lição de casa Para poder falar sobre o Flamengo Dos anos 80 Esse time que foi campeão mundial em 81 Foi campeão da Libertadores Por consequência disso Ou o contrário Campeão mundial por consequência de ter sido campeão da Libertadores Mas é um time que também ganhou 4 campeonatos brasileiros nos anos 80 Em 80, 82, 83 e 87 Nesse espaço de 4 anos Só em 81 não foi campeão brasileiro Mas foi campeão da América e campeão mundial Para muitos o melhor time do Brasil Pós era Pelé A gente pode debater sobre isso também nos comentários Mas com certeza é um timaço Que vai ficar muito na memória De quem viu jogar E quem não viu Com certeza já ouviu falar muito desse time Dessa escalação Desses craques Mas com certeza já ouviu falar alguma coisa Sobre esse Flamengo Que fez história Que virou até música Na boca do torcedor rubro-negro Nas arquibancadas Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo até aqui Continue ligado no Pautas e Táticas E até a próxima! E até a próxima!